Olá a todas, todos e todos. É com imensa alegria que a gente recebe aqui a nossa querida Diane Lima, sem dúvida uma pessoa fundamental para a gente pensar a partir do Brasil hoje e aqui no contexto do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, do Bacharelado e Té Disciplinar em Artes, da Universidade Federal da Bahia. É realmente uma celebração recebê-la, uma querida amiga também, uma grande curadora, que já conversou conosco do IAC numa outra ocasião. E agora encerrando este semestre deste ano especial da 35ª edição da Bienal de São Paulo, Bienal de que ela é uma das curadoras, ao lado de Helio Menezes, Grana Quilomba e Manuel Borja. e, enfim, somos agradecimentos pela sua presença, Diane querida, por compartilhar conosco algo das suas reflexões. A casa é sua, volte sempre. E quero também agradecer imensamente à professora Cíntia Guedes pela presença aqui, pela interlocução generosa. Ela que é também coordenadora do nosso curso, do Bacharelado e Té Disciplinar em Artes. E dizer que, evidentemente, essa conversa com a Diane é um material que chega a partir de uma demanda do próprio Instituto, do próprio Bacharelado em Artes, dos componentes, porque estamos a transitar por aqui. Mas, bom, eu, por exemplo, ministro este semestre um componente que se chama Ação e Mediação Cultural Através das Artes. A professora Cíntia Guedes ministra um componente optativo. e eu tenho certeza de que a nossa conversa aqui é de interesse de tantos outros e de tantas outras áreas, sem dúvida. O nosso Instituto é interdisciplinar e, por isso, também, Diane acolhe as suas reflexões de que, enfim, se trata de uma curadora interdisciplinar. Então, é isso. É com imensa alegria que a gente te recebe aqui. Bem-vinda. E, bom, que fiquemos aí com os abraços das suas reflexões. Bom dia a todas. Para mim, também, é um prazer e uma honra estar de voltar ao IAC. Eu acho que é sempre uma chance de compartilhar reflexões, pensamentos, mas também, sobretudo, de ter um momento de troca e de criação. Eu acho que isso também é fundamental quando a gente pensa o modo como os nossos projetos e ideias se dão de modo mesmo colaborativo, elas se dão de modo que nos ultrapassa em termos de uma mobilização que tem se dado e que vem se construindo a partir, sobretudo, do pensamento e da produção intelectual das mulheres negras, dos movimentos sociais, do modo como a gente tem olhado para as relações entre teoria e prática e também o modo como as nossas reivindicações elas têm, de fato desafiado as estruturas institucionais, sejam as de produção cultural ou as de produção de conhecimento. Então, eu acho que é também muito importante para mim, especialmente, conversar com o IAC e estar próximo das mobilizações e do projeto de conhecimento que tem se dado a partir também da Bahia e a partir também de Salvador. E eu talvez comece um pouco por aí, pela ideia de coletividade, pela ideia do modo como nós, como o Chiganá colocou o time curatorial formado por mim, pela Grada Quilomba, pelo Manuel Borla e pelo Hélio Menezes, tivemos como questão central entender como seria possível fazer no projeto curatorial, desenvolver um projeto curatorial onde a gente desafiasse uma certa ideia hierárquica de um único curador-chefe. E acho que esse desafiar, essa questão, ela implica em muitos... acho que ela implica em muitas consequências, eu acho que a primeira delas passa por um desejo de pensar estratégias que desafiam também a ideia da violência como o único mediador dessa diferença, quando a gente pensa que quando trabalhamos em coletividade, as nossas diferenças, elas muitas vezes são tratadas, elas muitas vezes são lidas a partir de um gesto onde a violência ela media a relação e para nós foi interessante a insistência em tentar propor, tentar praticar estratégias onde a violência não fosse esse elemento primeiro. E eu acho que isso também trouxe como consequência um elemento que foi central para o projeto, que foi pensar qual que era o impacto que essa ideia porosa de uma coletividade também impactava nas estruturas institucionais. E óbvio que isso tem a ver com um certo legado que acaba por ser sedimentado nas estruturas quando a gente tem uma única pessoa tomando as decisões. Então eu acho que isso é muito importante porque isso cria aí, ao menos momentaneamente, ao menos para tentar fazer com que os objetivos do projeto eles pudessem ser realizados um tipo de modificação na estrutura, um tipo de modificação temporária na estrutura, ou um tipo de fricção que vem do conflito, que vem desse conflito quando esse grupo ou esses corpos que não foram planejados ou que se tornaram impossibilitados de adentrar determinados espaços, eles se tornam presentes e eles se tornam possíveis. então eu acho que dentro dessa fricção muitos elementos dessa estrutura acabam sendo postas em xeque e eu acho que para além de uma ideia sobre as hierarquias, eu acho que isso também traz uma relação de mudança dentro de uma cadeia produtiva, porque quando a gente pensa que uma única pessoa toma todas as decisões, a gente também entende que parte dessa única pessoa todas as tomadas de decisões que acabam por pensar a redistribuição de recursos, acabam por contemplar a produção de valor, eu acho que esse é um elemento central do projeto que a gente se deu como uma tentativa, como um processo de experimentação que não tinha um desejo romântico, não mobilizava o ideal heróico de que esse processo ele deixaria objetivamente um legado para a instituição, mas a gente sabia que dessa fricção algo poderia ser criado e eu penso muito que em relação à produção de saúde, acho que ter a consciência sobre a necessidade de se manter íntegro, de manter a integridade dessa questão dessa questão foi fundamental para que a gente conseguisse lidar com as questões que passam pelas dinâmicas de poder, pelas dinâmicas e as relações de poder e eu acho que há também algo central nisso que é o modo como essa coletividade ela se expande para além do nosso próprio grupo, mas sobretudo ela acaba abraçar ou ao menos se colocar porosa e aberta o suficiente para abraçar algo que também ultrapassa o time curatorial e eu falo isso porque a gente está num momento de muita alegria, de muita felicidade com o encerramento da 35ª eu acho que a Grada tem uma fala que é muito interessante quando ela diz que a gente tomou muitos riscos tomamos muitos riscos ao longo do processo e quando a gente toma muitos riscos e a gente acaba alcançando alguns resultados que nos deixam felizes ou que são coerentes com as nossas escolhas eu acho que a gente olha para trás e vê que tudo aquilo que a gente fez de fato valeu muito a pena apesar de todas as dificuldades e eu acho que isso tem um reflexo interessante e um bom exemplo dessa questão passa pelo modo como a relação de pertencimento com o pavilhão ela acabou sendo algo muito comentado com esse projeto das coreografias do Impossível então isso é algo que me faz de fato viver o momento de muita de muita reflexão mas também de muita emoção mesmo de você adentrar o pavilhão de você ver como as pessoas elas de fato se sentem confortáveis em estar ali e o modo também como a gente conseguiu criar esse trânsito com o parque de modo que não fosse uma imposição porque ali é um espaço público ali é um espaço onde as pessoas vão para exercer uma série de atividades que excedem a Bienal de São Paulo uma exposição de arte uma plataforma cultural e eu acho que para a gente entender esses limites de um modo de um modo que a gente não se ausentasse completamente mas também que a gente não se impôsse se não se pusesse a essa dinâmica própria do parque acho que foi algo importante e eu acho que isso teve uma implicação muito interessante que passa tanto pelas escolhas das obras mas também passa pelo modo como a gente se relacionou com o espaço o modo como a gente se relacionou com a arquitetura e uma das primeiras questões que a gente que a gente colocou foi entender que sim a primeira coreografia do impossível era a nossa própria dinâmica de trabalho porque havia ali a necessidade de criação de metodologias de trabalho que não não tinham precedente não tinham precedente institucional e talvez não houvesse um precedente nosso como um grupo de trabalho em muitos momentos eu falei a gente a ideia de coletivo esbarra em muitas em muitas diferenças digamos com com o que a gente pode imaginar sobre quem é um coletivo que não nos contempla então a gente é um grupo de trabalho que se construiu para realizar um trabalho e que se organizava de modo coletivo e eu acho que coreografar então a nossa dinâmica de trabalho era o primeiro impossível eu acho que em muitos momentos para nós foi fundamental olhar para essa prática e entender o que era possível de ser feito ou não e eu acho que isso tem a ver também com outro ponto que é fundamental e eu acho que isso tem muito a ver também com minha pesquisa que é o entendimento sobre entender a prática curatorial como um enunciado performativo como um elemento que se dá em processo como um elemento como uma prática que se dá de modo a ser construído pelo caminho então onde a gente abraça os desafios onde a gente abraça as oportunidades que estão que aparecem no caminho incorpora elas ao processo conceitual e de e de realização do projeto e eu acho que isso evita também mais uma vez essa ideia de ter um objetivo final de ter um um objetivo que ele se encerra e ele não é aberto o suficiente para abraçar os desafios do caminho então um ideal a criação de um ideal romântico ou de um lugar utópico que não considera o processo que não considera os desafios que a gente encontra pelo caminho eu acho que também é algo que é importante para que é importante e foi importante o projeto da 35ª e nesse sentido tem também um ponto fundamental que foi o modo como a gente entendeu essa espacialidade e a espacialidade das nossas presenças dentro dessa instituição institucional mas também as presenças das pessoas a presença do público a presença da audiência e então a relação com o espaço ela também foi fundamental porque o que acontece quando esses corpos que não eram possíveis de estarem presentes nesse espaço eles se tornam possíveis quando esse impossível ele é posto em xeque e essa relação ela começa a variar eu acho que é muito sobre intensidade e gradação e não sobre uma coisa ou outra então a pergunta sobre como a gente desafia a escala não humana do prédio como a gente desafia a estrutura modernista do prédio considerando que esse é um prédio emblemático da arquitetura moderna de São Paulo construído pelo Oscar Niemeyer e como que a gente cria essa ponte entre o interno e o externo como que a gente desafia também uma larga trajetória e uma tradição elitista das próprias artes visuais no Brasil e quais são os efeitos disso eu acho que me interessa muito pensar essas fricções eu estava começando até ontem com alguns colegas que muito em breve em uma semana a 35ª Bienal de São Paulo e as coreografias do Impossível elas estarão situadas no passado mas como a gente falava também e comentava um pouco sobre a espiralidade que também é algo tempo espiral e o modo como esse é um conceito fundamental para o projeto me parece que a gente tem aí um lugar de retorno e de recomeço quando esse projeto se encerra que a gente também não tem ainda como prever quais são os impactos dele para o futuro e nesse lugar que eu comentava sobre gradação a gente também não tem precedentes e não tem como prever apesar de a gente ter antecipado algumas coisas apesar de as obras de fato elas anteciparem a gente não tem como prever quais são os impactos de um projeto que tem essa magnitude que é considerada a segunda maior exposição do mundo que é considerada a maior exposição do Hemisfério Sul que tem um tipo de inserção midiática de visibilidade tamanha vai gerar para os próximos anos ou vai gerar para esse futuro próximo então eu acho que essas são todas as coisas que nesse momento estão ainda talvez nesse plano do imprevisível mas eu acho que há aí de fato um lugar de imaginação para o que a gente ainda vai conseguir de algum modo alcançar com o pós 35ª com o pós Coreografias do Impossível e são perguntas que a gente vai continuar fazendo eu acho que por outro lado até retomando um pouco essa questão com o tempo quando eu comentava sobre o modo como a gente teve que buscar estratégias e metodologias para lidar com o próprio processo curatorial o tempo ele não entra aqui como um elemento representativo ou temático o tempo ele ultrapassou e ele atravessou as coreografias do Impossível sobretudo de modo metodológico então como que essa relação com o espaço ela poderia ser construída a partir de um lugar que não fosse categórico que não fosse linear que não fosse encapsulado em determinados também temas recortes temporalidades então o modo como o tempo ele ele desenvolve uma função central na própria espografia das coreografias do Impossível parte também de um processo de espiralar espiralação espiralamento não sei de uma circularidade ou de uma circulação no próprio espaço como o tempo e o espaço conseguem construir uma certa intimidade que desafia também o modo como a história da arte como pensamento ocidental se organiza de modo linear e progressivo e isso é possível de se ver no modo como a gente construiu esse fluxo de obras esse fluxo de pessoas o modo como esse corpo ele circula no espaço e sobretudo no modo como a gente encontrou nesse lugar de intimidade entre as obras modos de pensar essa narrativa dos percursos a gente falou muito sobre isso a narrativa dos percursos e essa questão sobre como desafiar essa escala não humana ela foi algo que também foi muito importante na nossa relação com o Estúdio Vão que foi e é o estúdio de arquitetura responsável por desenvolver o projeto 35ª e que é uma questão que nunca teve como objetivo ser resolvida mas que trazia como objetivo a própria experimentação e a própria elucubração da questão então como a gente pode parar nessa questão e entender o que é que é possível de ser feito o que é que a gente pode criar a partir dela e eu acho que a gente foi muito feliz com o resultado no modo como a gente conseguiu trabalhar tão próximo ao vão o modo como a gente conseguiu ter um lugar de estudo muito profundo das obras de modo que a gente pudesse criar esses diálogos essas vizinhanças e também de entender como que é possível experimentar modos múltiplos de narrar eu sempre falo sobre as políticas de exibição do outro e as políticas de exibição do nós e nesse sentido eu acho que a 35ª é um bom exemplo do modo como a gente pode pensar e desafiar os programas narrativos das exposições tentando desequilibrar ou tentando borrar essa linearidade circunscrita nas categorias e nas determinações eu acho que tem um outro ponto também que é fundamental que é a própria relação a gente está falando sobre mediação o próprio modo como a gente buscou junto ao time de educação da Fundação Bienal de São Paulo criar estruturas que também respondiam a alguns desafios que o próprio educativo já vinha tendo ao longo do tempo e que passava por exemplo sobre o modo como a gente já tinha apenas uma publicação educativa como nas outras edições havia apenas uma publicação educativa e como que isso não se tornava possível abraçar também as discussões e os debates que a própria exposição abre é complexo pensar que a gente começa com matéria educativa que está encerrado quando a exposição abre e então eu acho que foi muito importante para a gente conseguir também desenvolver um matéria educativo que se deu de modo processual então a gente teve três a gente teve até o momento duas publicações nessas publicações a gente debate alguns pontos teóricos centrais ao projeto então a ideia sobre o tempo aqui aparecendo no primeiro movimento abordando o pensamento a performance do tempo espiral da professora Leda Maria Martins a gente teve um segundo movimento numa conversa super importante sobre instituições coletividades e a relação da arte com o pensamento crítico na conversa entre a Rosana Paulino e a Sueli Carneiro a gente está caminhando agora para um terceiro movimento que vai ser lançado para o início das itinerâncias que vão acontecer a partir do ano que vem então eu acho que também esse foi um elemento muito importante para a gente entender como que uma exposição ela não se encerra nos seus objetivos primeiros mas ela de fato ela se abre a um futuro eu acho que essa relação de criação de consensos e de censos também foi algo que está na base do projeto o que é que essas obras quando reunidas elas criam de consensos e de censos e o que é que essa reunião de consensos e de censos também traz para as pessoas quando elas visitam a exposição e elas também começam a criar as suas próprias reflexões e pensamentos sobre aquilo que elas estão vendo então há algo de fato que permanece vivo e eu acho que o material educativo ele também cumpriu muito essa função de adentrar a essas reflexões e eu acho que essa também é uma outra ideia que para a gente é motivo de grande alegria eu posso também comentar sobre um elemento que precede tudo isso ou que cruza tudo isso que é a própria ideia das coreografias do impossível o que a gente entende sobre coreografias do impossível e eu acho que todos nós tivemos entradas diferentes sobre os conceitos de coreografia e de impossível e eu acho que isso também produzia um lugar de fricção e de diversidade interessante para o projeto cada um entende coreografia de um modo seja de um lugar mais poético seja a partir dos estudos da performance seja pensando a relação das políticas do movimento então essa reunião de saberes ela acabou também possibilitando com que a gente percebesse que na formulação coreografias do impossível há o que desobedece a própria coreografia a partir do impossível e esse elemento poético que rompe com essa com a ideia de que a coreografia por exemplo pode vir a ser um conjunto de leis a serem seguidas a coreografia ela pode ser a escrita no espaço e no tempo a partir do corpo a coreografia ela pode ser entendida como a expressão do cotidiano pensando ali uma relação como os corpos se relacionam com o espaço e se relacionam com os territórios e o modo como esses movimentos eles são mais possíveis ou menos possíveis e o modo também como essa desobediência de uma certa coreografia legislada ela também é elemento central de quem vive numa situação impossível e a relação com o impossível o modo como esse impossível ele se articula em diferentes contextos globais e se refletem no Brasil foi também um 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 arcabouço teórico e um lugar de reflexão importante para a gente entender quais eram os critérios de seleção das obras e então a gente vê na exposição de modos muito muito diversos e distintos debates sobre disputa de terra a relação com as fronteiras o modo como determinados corpos podem habitar determinados espaços ou não a relação também entre esses lugares que se dão entre fronteiras físicas e espirituais o modo como os debates sobre sexualidade e gênero também encontram as suas impossibilidades que partem também de um lugar legislado e normativo então acho que a gente a gente foi ampliando essas redes e essas relações com o impossível obviamente a partir do Brasil desde o Brasil mas entendendo como que isso ressoava em diferentes regiões do globo e eu acho que central também foi pensar óbvio a gente não teria como escapar do fato de que essa é a primeira Bienal em 70 anos onde a gente tem dois curadores negros brasileiros então de fato há um impossível que se concretiza e se realiza com esse projeto a própria relação também como eu comentei anteriormente sobre ter um coletivo que não tem a figura de um curador-chefe que também vem a acontecer nessa edição mas também havia algo ali e que permanece para mim como uma preocupação e uma questão que é o modo como a gente precisava manter a integridade do impossível como não criar um lugar extremamente romântico heróico como eu falei sobre e a partir do impossível como que a gente não romantizava esse impossível e eu acho que teve um outro um outro ao menos para mim uma outra reflexão que foi muito que foi que foi de fato fundamental que é a ideia de beleza terrível que a a Sedia Hartman que é uma autora escritora norte-americana mobiliza então pensar na integridade dessa beleza terrível compreender que apesar de movimentos e ações estão sendo feitas mas que elas permanecem sendo terríveis que elas permanecem sendo alvo de violência e que a violência ela está imanente àquelas práticas mesmo que elas desafiem de modo efetivo os modos como a gente se relaciona com uma ideia representativa de arte política então a exposição ela o tempo inteiro tentou se manter nesse limiar entre o que é fruto de uma experiência de violência mas que ao mesmo tempo responde de um modo expressivo rompendo com determinados princípios ou determinadas expectativas esperadas sobre os modos como a gente representa essa violência então a ideia de representação em si mesma ela também foi colocada em xeque e eu acho que isso é algo que tem ressoado bastante em termos de crítica muitos comentários vem nessa direção que é pensar que quando as pessoas dizem que é uma exposição que apesar de extremamente política é uma exposição extremamente poética e é também ali uma compreensão de como ética e estética elas caminham juntas e como de fato as nossas produções elas vêm ao longo de muitos de muito tempo criando estratégias de expressão criando 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 modos de praticar e modos de expressar que de fato sempre tentam escapar dessa expectativa e eu acho que a gente tem um legado pensando a cultura afro-brasileira e afro-indígena que de fato é substancial para esse debate então a gente tem muitos muitos projetos que caminham por esses espaços a gente tem aqui também obviamente não posso deixar de mencionar que o professor Tigana Santana juntamente com o professor também Aísso Heráclito são dois artistas que participam da exposição e eu acho que a gente tem aí um grupo de artistas que também foram muito generosos em topar o desafio de se desafiarem e de de alguma maneira coreografarem junto com a gente esse impossível e poderia também mencionar o fato de que para nós nesse momento como eu comentei também anteriormente a exposição apesar de ela estar nesse processo de encerramento e vocês estão vendo também que eu já estou aqui fazendo quase um uma terapia coletiva porque é de fato um momento de muita de muita emoção de muita às vezes confusão também porque você passou muito tempo apegada e dedicada a um projeto que ele tem como sua característica central desaparecer essa relação essa relação de algo que não é permanente de algo que é provisório e portanto muito fluido ela acaba também deixando uma possibilidade de reflexão que é posterior então eu acho que nesse momento eu estou muito interessada em pensar de fato nesses efeitos nesses impactos e eu volto a dizer assim há uma relação muito forte a ser estudada a ser refletida sobre o que que acontece nesse momento de fricção a fricção ela não necessariamente ela vai deixar uma estrutura permanente mas ela vai deixar alguma coisa eu acho que eu estou muito interessada em entender o que é que ela o que é que fica e eu posso desde comentar situações muito que parecem ser muito bobas como eu comentei sobre privilégio então todo um privilégio que é dedicado a uma única pessoa e que passa a ser compartilhado isso tem um efeito legal isso tem um efeito jurídico isso tem um efeito monetário isso tem um efeito de um valor de fato monetário mas eu posso também comentar sobre qual é o legado dessas materialidades dessas obras que passaram pelo prédio a gente sabe que existe uma longa tradição por exemplo de conservação de obras que se destina a determinados a determinadas linguagens e determinadas técnicas que não estão para todos os corpos então o que é que acontece quando eu tenho que lidar com o fato de que há algumas materialidades que não estão dentro desse arcabouço museológico quando a gente pensa por exemplo em conservação esse é uma das questões mínimas que a gente observa quando essa fricção acontece e que são tecnologias de conhecimento que vão deixar os seus legados eu acho que para os profissionais envolvidos para as instituições envolvidas para os próprios artistas que passam a compreender algumas especificidades que não estavam disponíveis antes porque esses corpos eles não estavam não eram possíveis antes naqueles espaços então há todo tipo há todo um legado que vem desse conflito vem dessa fricção que é muito é muito importante eu acho que de ser observado daqui para frente e eu acho que esse é um dos legados alguns dos legados que virão do projeto e eu mesma tenho pensado muito sobre o que que acontece pensando o corpo de uma mulher negra que passa a habitar um espaço que não foi possível para ele eu tenho falado isso há alguns anos inclusive colecionar alguns algumas primeiras vezes e então eu acho que me interessa muito pensar de fato sobre a ideia da beleza eu escrevi inclusive isso no texto que está disponível no catálogo para quem não tem o catálogo físico está disponível no site da Bienal para acesso online o título do texto é o impossível e nele eu comento sobre um compromisso que eu fiz comigo mesma desde o início de encontrar a beleza de encontrar a beleza e eu acho que essa essa busca por encontrar uma beleza ela passou obviamente ali por um processo de compreensão de que eu não queria que fosse possível que eu saísse dessa experiência sem encontrar a beleza afinal de contas é um projeto que merece ser celebrado eu acho que é um tipo de dedicação que você abre dentro da sua vida que para mim o tempo inteiro eu pensava que não eu não queria que fosse possível que essa beleza ela não fosse de fato possível para mim e isso também veio muito de uma leitura que eu fiz de um texto da Cristina Scharp que inclusive agora teve recentemente no Brasil na Flip onde ela vai pensar a beleza como uma prática e um método então eu acho que praticar a beleza praticar a busca da beleza e ela fala muito sobre encontrar a beleza é uma é possível ela fala sobre escapar da violência sempre que for possível é um dos modos aos quais a gente pode encontrar a beleza então eu acho que esse também foi um exercício e uma busca por praticar de fato de escapar essa beleza escapar dessa violência para encontrar essa beleza acho que foi algo também fundamental para manter tanto a integridade como eu comentei dessa beleza terrível de não ter um lugar de ingenuidade mas ao mesmo tempo de não ser extremamente sugada de ser extremamente poderia dizer inclusive apagada por esse processo de extrema violência estar exposta para o processo de extrema violência e não encontrar a beleza nos diálogos não encontrar a beleza no aprendizado não encontrar a beleza nas conversas não encontrar a beleza que é a beleza dos trabalhos então eu acho que tudo isso são elementos que a gente também vai mobilizando mas sobretudo aprendendo com o processo e eu acho que a gente está aqui num processo que é de aprendizado uma aula uma conversa e eu acho que eu me atentaria a esse ponto sobre os lugares pelos quais a gente passa o que eles nos trazem o que a gente constrói com eles o que a gente destrói a partir deles mas sobretudo o que é que eles nos abrem como possibilidade para o futuro e infelizmente antes de ontem a gente teve esse evento que foi a partida do Nego Bispo que é também um pensador fundamental para a construção de todo esse impossível eu me recordo inclusive nesse texto eu também faço uma menção ao Nego Bispo porque há quase dez anos atrás ele foi a pessoa que olhou para mim e falou quem nunca esteve no Encruzilhada não sabe escolher caminhos e eu acho que isso é um provérbio que ressoa aonde eu vá aonde eu vou eu acho que eu tenho tentado muito pensar sobre esse lugar das Encruzilhadas esse lugar das escolhas dos caminhos e eu acho que ele ele deixa uma contribuição aí fundamental para a gente para entender o que também como ele diz o que é importante e o que é necessário eu acho que fiquei refletindo muito sobre isso nesses últimos dois dias porque há um lugar de há um lugar institucionalizado dentro do sistema da arte do que significa fazer uma Bienal participar de uma Bienal e isso é colocado no lugar da importância mas lendo o Nego Bispo eu penso que mais do que ele ser importante de fato as coreografias do impossível foi algo necessário e como necessidade ela não cessa eu acho que a gente tem aí a possibilidade de continuar coreografando vários impossíveis e eu espero de fato que o projeto tenha deixado uma contribuição que é de fato me parece ser de uma ordem prática de uma ordem técnica de uma ordem metodológica do modo como a gente às vezes consegue mais ou menos lidar com o impossível eu acho que o horizonte e eu também escrevi isso no texto o impossível é a ontologia das mulheres negras mas como que a gente coreografa esse impossível como a gente consegue lidar com ele nessa gradação com mais ou menos intensidade mantendo o nosso desejo por encontrar beleza e por produzir saúdes saídas escapar da violência eu acho que é o maior legado do projeto eu já estou fazendo uma fala completamente revisionista eu não tenho como escapar desse momento e eu sinto também que eu fiz falas diferentes ao longo desse processo quando a exposição ainda era um embrião quando a exposição ainda era só abstração quando a exposição ela tinha acabado de ser lançada e a gente não sabia a recepção como seria a recepção mas eu acho que nesse momento eu não tenho como não fazer uma fala que seja de fato retrospectiva mas que como toda a relação com o tempo ela já está se abrindo para o futuro então eu acho que a gente tem aqui essa também essa contribuição da Leda com o tempo espiral e também como modo como o Nego Bispo espiralou a sua vida ao dizer que a vida é começo meio e começo então espero que as coreografias do Impossível elas permaneçam sendo começo meio e começo de paisagens e de horizontes que apesar de ainda não estarem sendo disponíveis eu acredito já começaram a ser criados então eu acho que eu acho que eu vou ficar um pouco por aqui e eu agradeço muito pela escuta pelo convite mais uma vez e espero que a gente logo mais tenha chance também de de fazer essas conversas presenciais e continuar nas trocas e nas reflexões que certamente acho que serão muito muito bonitas acho que é isso obrigada gente obrigada demais Dianne acho que enfim muita coisa muito 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 repertório para três meses de exposição foram três meses? quatro três né? três meses sim e um mundo acontecendo assim antes da gente começar a gravar você fez um comentário sobre a possibilidade né? dessa exposição né? dessa proposta curatorial acontecendo nesse tempo né? e só nesse tempo né? essas condições que o tempo oferta e e da Bienal como uma resposta do tempo também né? uma resposta metodológica do tempo a a a tudo que nos circunda e que emerge assim e eu sei que não não é possível né? é palpar ainda ou contornar de maneira precisa o que se desdobra disso mas enquanto resposta performativa do tempo a Bienal oferece algumas imagens né? talvez ainda abstratas e e se a gente se situa nessa nesse tempo espiralar muita coisa já está anunciada ainda que nessa negociação porque eu fui te ouvindo também talvez eu misture alguns lugares da tua fala pra tentar formular o que eu tô tentando provocar é nessa negociação com o possível e com a instituição e do impossível que se torna possível alguma coisa fica né? alguma coisa resta ainda no impossível visitando a exposição ainda que de maneira muito breve é muito grande não dá pra ver tudo aí vou voltar por isso mesmo mas eu também percebo uma uma zona de contato desse impossível com o mistério com a dimensão do mistério né? e e aí não há contorno possível pro mistério né? e aí eu fico pensando o contorno definido possível pro mistério e fico pensando que talvez isso esteja ainda assim anunciado em algumas dessas imagens que respondem a esse tempo mas já estão também performando algum futuro né? e aí eu fiquei com vontade de te provocar no sentido é dessas imaginações né? imagiações sim é eu acho que eu eu comentava anteriormente sobre o modo como eu compreendo que essa as que as coreografias do impossível elas só são elas só estão sendo possíveis pelas condições que a gente tem disponíveis no tempo presente e que obviamente são fruto de um legado ancestral de lutas de movimentos sociais organizados eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre o impacto do pensamento feminista negro e do movimento das mulheres negras na construção desse momento e isso não está somente centralizado na esfera das artes visuais mas isso é presente no modo como as nossas políticas sejam institucionais sejam públicas se organizam hoje no Brasil e também não tenho nenhuma dúvida sobre o impacto do Brasil internacionalmente né? a responsabilidade e a importância do Brasil nesses debates dentro do campo das instituições culturais para além do próprio país então alguém me perguntou recente eu não lembro onde foi até peço desculpa de antemão mas alguém me perguntou se eu imaginei que isso um dia pudesse acontecer e eu falei sim eu imaginei eu imaginei porque eu acho que eu não teria como não imaginar eu acho que eu não teria como estar vivendo se eu não tivesse conseguido imaginar de fato e isso é algo que obviamente é muito pessoal mas é de fato um modo talvez uma técnica um método uma estratégia que eu pessoalmente mobilizo na direção dos desejos e dos sonhos e realizações e quando a gente pensa sobre o que que a exposição ela ela nos abre e quais são as imagens que ela cria eu penso muito que os trabalhos ali reunidos ele antecipam de fato muitas muitas coisas eles antecipam situações eles antecipam debates eles antecipam modos de expressar eles de alguma maneira também dão conta eles anunciam eles antecipam e eles anunciam situações das mais diversas éticas ou estéticas pra ser um pouco pra subir um pouco mas o que eu o que eu ainda não consigo ver e aí eu acho que talvez isso seja fruto do de estar muito inserida de estar muito aqui embaixo é o que que isso vai provocar a longo prazo o que eu o que eu imagino o que eu sei é que eu não tenho nenhuma dúvida do impacto de um projeto dessa dimensão na história mas eu eu ainda fico muito eu ainda tô muito reflexiva sobre essa sobre o que cada um de nós faremos com isso e são coisas muito muito simples eu gosto muito de ir pras coisas menores assim porque eu acho que é lá eu acho que é no dia a dia eu acho que é no cotidiano eu acho que é nos nossos pequenos gestos que de fato as coisas se dão tem um amigo que me ligou recente e falou ah eu combinei um amigo que inclusive é curador ligou e falou ah eu combinei com minha mãe que eu iria encontrá-la e iríamos juntos a Bienal e segundo ele o impacto do projeto na vida cotidiana das pessoas foi tão grande que ela falou não, não, não não vou te esperar não eu já fui eu já fui já vi e já tenho aqui uma série de questões entendeu pra gente discutir então assim eu quero dizer que não há precedentes nem em relação aos números porque a gente de fato alcançou números muito acima da expectativa acima do esperado nós batemos recorde de público e esses números eles imagino que breve serão talvez tornados mais públicos mas pra além dos números me interessa pensar o que de fato isso vai causar nas pessoas existem os números existem as coisas acontecendo em performance existem os encontros e então eu fico eu fico interessada também entender se esse impossível ele de alguma maneira se torna possível o que é que isso nos abre e eu acho que isso transborda então por isso que eu termino ali falando sobre começo meio começo porque assim eu acho que há de fato algo generativo que é pro campo que é pro sistema que é pra as estruturas mais próximas mas é também algo que transcende e óbvio tem aí total relação com a própria com próprios usos e as próprias determinações denominações do que vem a ser arte ou do que vem a ser para o que e por que fazemos arte para que ou por que fazemos o que fazemos e o retorno acho que essa pergunta é também algo fundamental quando a gente entende que a gente vive numa cidade assim aqui em São Paulo uma cidade de 12 milhões de habitantes num país com mais de 60% da população declarada negra indígena sobretudo negra e que essas pessoas elas passaram a frequentar espaços que não eram não estavam no que não eram possíveis e eu falo também de uma rede que ela se articula também de modo muito íntimo então como eu falei é uma cadeia produtiva que se articula que se desorganiza que se articula é a própria mobilização de cada artista isso por si só já é assim de uma potência infinita como cada artista ativa as suas redes a sua família seu círculo de amigos a sua comunidade a sua comunidade profissional então acho que tem algo de fato de uma cadeia generativa que acontece e eu acho que que são essas imagens eu acho que são esses efeitos que a gente vai lidar nos próximos anos e eu acho que talvez seja um bom convite da gente fazer assim e de a gente observar eu não respondi eu sei mas mas acho que nunca havia uma resposta mesmo não enfim muitas questões talvez o professor Tiganá tenha vontade de intervir também provocar perguntar bom a primeira coisa é que uma alegria enorme ouvi-la Diane querida acho que a professora Cíntia também trouxe uma questão bem importante eu não tenho propriamente questões não eu acho que você disse para o contexto que a gente está tentando construir aqui né disse coisas fundamentais eu queria primeiro porque não tinha tido essa oportunidade ainda publicamente agradecer sobretudo a você e ao Hélio Menezes pelo convite para participar da Bienal então queria aproveitar o ensejo para fazer esse agradecimento afetuoso em resposta a algo dessa dessa monta né que foi esse convite e e dizer que sobretudo porque se trata de fazer parte de algo em que eu acredito mais e é esse comentário que eu queria fazer eu tive oportunidade de falar de falar com você certa vez que essa edição da Bienal tinha mobilizava conceitos né e não temas e que esses conceitos performam como você muito bem disse né inclusive saindo-se da dicotomia né entre o conceitual essas tantas que a gente herdou de um certo eurocidente né então eu fico muito feliz com isso e esperançoso né porque eu acho que há aí sobretudo um legado em torno de uma conversa com outras possibilidades de matérias primas e não com substituição de personagens né entende eu acho que é sobretudo isso que interessa e e e e vocês é souberam mobilizar é conversar conquistar no âmbito das ontologias né é seja para quem não tem familiaridade com 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 o assunto com o conceito com o estudo souberam mobilizar algo que está dentro de uma certa de um conjunto de acepções em torno do que é é a metafísica ocidental chama de ser né é é quer dizer você falou é é muito bem que o impossível é essa ontologia das mulheres negras né e e eu aprendi com algumas distintas filosofias assentadas no continente africano que esse impossível talvez se relacione com esse tempo barra impermanência que também lega permanências né é esse esse tempo barra impermanência não à toa você falou dele não à toa você conversou com Leda Maria Martins é que por sua vez conversou com esses saberes né ele eu eu acho que é a ontologia do que existe é e é a grande matéria-prima da ação criativa é a grande matéria-prima das ações políticas né de um modo de estar no mundo então eu queria eu queria na verdade comentar esse lugar que vocês mobilizaram né que é o lugar em que eu inclusive lidando com as possibilidades daquilo que não fica é porque enfim o que o que fica também acontece a gente não pode prever o que fica e também não pode prever o que não fica eu acho que quando se mobilizam conceitos dessa ordem né conversando com essas epistemes estéticas essas gnoses de várias áfricas de vários movimentos de construções afrodiaspóricas né reconhecendo os atravessamentos da colonialidade também eu acho que quando a gente conversa com tudo isso a gente também quer dizer faz todo sentido estar numa curadoria coletiva é a forma como as obras se organizam naquele espaço né e o que elas performam o desenho dos seus acontecimentos também se dão de modo ligado com essa mobilização de conceitos de temporalidade que vocês fazem né e também lidar com não saber sobretudo é o que vem depois daquilo que se fez é e eu acho que essa é uma grande lição das curadorias que se fazem dentro e fora dos campos das artes né eu acho que esse é o grande ponto quer dizer não é a inserção de determinadas artistas determinadas artistas determinados artistas e artes e coletivos e movimentos e ações né dentro de um certo espaço modernista e aquele negócio todo de São Paulo e não é só de São Paulo de um certo Brasil né eu acho que não é isso é como lidar com as coreografias colocadas pela vida né no fundo é isso eu acho que o espaço para conversar com as artes é algo pretextual né para o que nos interessa efetivamente né então são essas ressonâncias que ficam e por isso também que eu lhe agradeço imensamente pelo ao lado de Hélio pelo convite a participar dessa Bienal porque é uma Bienal que transita por esses caminhos que eu julgo mais mais sólidos assim a criação de outros caminhos dentro da da cosmologia urubá em geral se Exu está nos caminhos já que você falou de encruzilhada né cabe a um outro orixá criar novos caminhos né não é propriamente Exu que são os caminhos né cabe a um outro criar outros caminhos e eu acho que a gente precisa lidar muito bem com esse duplo de energias percorrer caminhos e criar efetivamente outros caminhos muita atenção para isso e eu acho que essa edição da Bienal de São Paulo é uma criação uma possibilidade de criação uma conversa de criação de outros caminhos né então eu quero parabenizá-las por isso é e enfim e agradecer por essa nossa conversa partilhada com outras pessoas aqui eu que agradeço e tem uma coisa também talvez para poder finalizar isso que eu te digo é que dos meus poetas diletos na vida antes de a gente conversar professora Cíntia você e eu eu estava aqui relendo dos meus poetas diletos na vida chama-se Paulo Colina que é um poeta de São Paulo da cidade de Colina né estou aqui com um livro lançado pelo ciclo contínuo Paulo Colina poesia reunida né para quem se interessar e e aí me lembrei tanto de vocês e e da coreografia de vocês com relação a Bienal com um 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 poema conceito assim do Paulo Colina se chama primeira regra de voo e e diz assim quando sonhamos com o horizonte a precisão é fundamental e eu acho que foi exatamente como vocês coreografaram o fato de entrarem nesse espaço institucional nesse espaço de legitimação de um certo tipo de arte que linda super super obrigada pela vou ficar com isso com esse poema ressoando é é é uma imagem muito bonita também e eu acho que é isso acho que é exatamente isso assim pensar esse esses muitos caminhos né que a exposição abre esses muitos esses muitos recomeços é aquilo que é impossível de ser previsto né antecipado é e enfim eu acho que também agradecer muito pela pelo modo como os nossos eu acho que os nossos caminhos aqui também já digo também agradecendo de modo pessoal é faz bastante tempo eu conheço a Cintia bastante tempo que eu te conheço bastante tempo que a gente se cruza é que as nossas pesquisas elas também se encontram é e eu não tenho dúvida de que é eu acho que estamos também dentro desse momento né somos todos partes desse momento é a Cintia a gente já realizou projetos juntas já organizamos livro a Cintia está com uma das escritoras convidadas no catálogo também da 35ª então eu acho que tem toda essa constelação né de essa constelação e essa sobreposição de tempos e de colaborações e de aproximações e eu acho que quando penso também na na universidade na sala de aula nessas nessas práticas de conhecimento e no modo sobretudo como os nossos trabalhos eles de fato os nossos trabalhos e as nossas presenças elas de fato são um desafio para as estruturas institucionais e eu acho que a gente tem como você falou tomado esses desafios para a criação de um horizonte com precisão então também agradeço muito pelo convite e eu espero de fato que a gente consiga seguir coreografando esses muitos impossíveis né gente que alegria que alegria ouvir vocês ambos eu não sei talvez a gente esteja se encaminhando para o final por conta do adiantado da hora né mas é isso assim acho que não tem muito como encerrar essa conversa continua né assim como ela já estava ela segue e eu fico fico pensando que você falou muito como é que a gente coreografa como é vocês coreografam como é que nós coreografamos para além das dos dos repertórios de acúmulo dentro desse sistema das artes né e e aí olhando para esses outros espaços menos institucionais que são da vida mesmo né como diga na atrás e que transbordam como você diz também Diane que coreografam e recoreografam e passam pelo artístico para a produção de comunidades né eu acho que esse encontro aqui também responde a isso né a esse valor comunitário a essa outra coisa que é 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 que que marca essa Bienal e que talvez marque os nossos cruzos né como a gente se cruza é o é a dimensão do Capturável né e é tudo que e entrar nesse espaço com tudo que fica e que não fica, então assim muita coragem que a gente siga mirando esse horizonte com muita coragem deixo um beijo e um abraço em vocês dois e todo mundo que vai escutar a gente e nos ver daqui a pouco e muito obrigado assim pela partilha muito generosa beijo gente, bom, boa aula, bom dia boa tarde, boa noite pra quem nos escuta não importa onde e em qual tempo obrigado minha querida, imensamente obrigado a professora Cíntia também pela interlocução sempre tão preciosa importante pelas reflexões também fundamentais e a você queridíssima Diane, como eu disse no início a casa é sua, viu por favor, esteja conosco deixo aqui um abraço pra todo mundo e até breve você parar de gravar rapidinho ai meu Deus, como faz e aí e aí E aí